Quando você começa a perceber que a vida que você tem, ela não precisa ser assim, ela pode ser diferente, é muito bonito e angustiante ver esse processo acontecendo. Tá vivo, tá num perpétuo esforço pra ser feliz, basicamente, um esforço pra se sentir contemplado na existência, mas ser contrariado muito. Existe uma dor por uma realidade que oprime de uma maneira tão grande, que pesa de uma maneira tão grande, que impede muitos futuros de acontecerem. E aí, gente? Vocês estão ouvindo o Imposturas Filosóficas, podcast do site Razão Inadequada, que não é um plano que ficou só nas ideias e fracassou no futuro do pretérito. Não mesmo! É um plano que está no passado, no presente e no futuro. Pois é. Está em todos os lugares esse Razão Inadequada. Nossa, tá na boca do povo, é isso aí. E rodando aí pelas antenas dos podcasts do Brasil e chegando nos ouvidos das pessoas mais malucas e angustiadas que existem. Perfeito! É um projeto em ato. Está acontecendo agora, estamos ao vivo no YouTube de segunda-feira, 19 horas. Se você está ouvindo na sexta ou em outro dia, você está ouvindo uma versão editada, o que é uma delícia também. Continue fazendo isso. Mas venha também ver a gente ao vivo participar dessa brincadeira aqui. Tem várias coisas legais acontecendo. Pode conversar com a gente no chat, fazer perguntas, críticas e sugestões. É bem legal. Como segundo recado, vocês sabem, é o mesmo sempre, porque ele é necessário sempre. A gente está sempre correndo atrás de um jeito de financiar esse trabalho. Temos conseguido com dificuldades e por isso a gente pede. Ajuda a nós! R$54,00 por mês ou R$44,00 se você ajudar por um ano inteiro. Você vai garantir que esse trabalho continue existindo e ainda receber benefícios. Como um banco de centenas, centenas eu forcei, né? Mas deve ter umas 150 aulas já lá no site, porque toda terça estava tendo aula, né? Até então. E só vai somando leitura dirigida e cursos sobre Nietzsche, Spinoza, Deleuze, Foucault, Bergson, Epicuro, Hilmi... Vixi, Foucault já falei, né? Mas enfim, muitos cursos. Um material que a gente prepara com muito cuidado. Fora a comunidade no WhatsApp, tem um monte de gente legal pelo Brasil inteiro. Fora revistas digitais que estão disponíveis no site. E, claro, o grupo de estudos, né? Exatamente. Toda sexta-feira, quando sai o podcast, logo na quarta-feira seguinte, a gente faz um grupo de estudos sobre o assunto que saiu na semana. E esse grupo de estudos é muito legal, porque ele permite a gente levar as discussões que não puderam ir adiante durante a escrita do texto e a gravação do episódio. No grupo de estudos permite a gente abordar outras ideias, permite a gente conversar com as pessoas o que elas acharam, permite a gente se aprofundar nessas ideias e ouvir outras opiniões. Então, se você tá aí ouvindo a gente, fica empolgado, fica com vontade de conversar sobre esses assuntos, saiba que isso acontece. Isso existe. Isso acontece toda quarta-feira, 19 horas. É só você fazer uma assinatura que, além de apoiar o nosso trabalho e permitir ele continuar acontecendo, você ainda vai poder vir no grupo de estudos e trocar uma ideia e vai ser super legal. É isso aí. Então, chega mais a trocar ideia com a gente. E, enquanto isso, a gente conversa nós mesmos. Já, e nós já somos muitos, então tá ótimo. Bora. Futuro do Pretérito O barista pega o copo de papel e o coloca sobre a grade vazada. Com um gesto automático, retira a peça da máquina, descartando sem pensar o pó usado. Mói e deposita um novo pó, acoplando as partes da máquina e apertando o botão com a precisão de um autômato. Enquanto o líquido escorre lentamente, despeja o leite na leiteira e o aquece com o vapor que escapa de um orifício estreito ao lado da máquina. O café fica pronto logo em seguida, numa sincronia apática, enquanto as fragrâncias se espalham pelo ar. O atendente mistura os dois líquidos e pergunta, açúcar? Mas seu questionamento ecoa pelo vazio. Com um gesto mecânico, ele fecha a tampa, escreve o nome do cliente com uma canetinha preta e se esforça para chamá-lo em voz alta. Uma pessoa, absorta no celular, pega o copo sem olhar para o rosto do atendente e sai sem agradecer. No copo, um aviso. Cuidado. Quente. O varista observa a porta se fechar, sem esboçar reação, sem sonhos nem esperanças, para logo em seguida repetir a mesma pergunta. Bom dia, o que vai querer? Ninguém ousa falar desse jeito, mas as contrações do nascimento são a maneira mais direta do corpo expulsar uma criança de seu interior. Claro, sabemos, ela ainda não está pronta. Nasce frágil e indefesa, pois o seu cérebro desenvolveu apenas 40% do tamanho atual. Ainda assim, apesar de incompleto, o lado de fora é o único lugar onde ela cabe neste momento. Esperar mais seria tornar o parto perigoso para a mãe. Ser no mundo é ser cuspido por um útero. E todos nós fomos jogados neste universo com maior ou menor violência. Trata-se de um exílio forçado e imposto pelo corpo da mãe. O choro inicial representa o medo de um lugar que não é de modo algum quente e acolhedor como o espaço de onde viemos. A existência é cinza e fria, mas bem mais espaçosa. Não escolhemos onde nem quando nascer, mas é assim. Alguns chegam antes de serem chamados. Outros pensam que nasceram no lugar errado. Não há outro caminho. É preciso insistir num lugar desconhecido que já estava aí muito antes de nossa existência tornar-se fato. Por estarmos mergulhados na sociedade, a vida nos coloca em uma relação íntima e direta com ela. A partir do momento em que entramos no mundo, este passa a roçar em nossa pele, soar em nossos tímpanos e iluminar nossa retina. São cheiros e sabores novos. Tudo é um espetáculo a descobrir e mesmo o banal se enche de possibilidades. Esta relação de passividade sensorial ganha volume e se transmuta lentamente em planos e expectativas. Através de prazeres e dores acumulados, aprendemos a ansiar pelo futuro. O jogado aprende a se jogar mais longe. Imaginamos o que vai acontecer. Criamos cenários e fazemos planos. Ser no mundo é planejar o momento seguinte. Somos capazes de imaginar o que será daqui cinco dias, cinco semanas, cinco anos, cinco décadas. A vida se torna isso. Traçar caminhos. Esboçar soluções. Colocar metas. Preparar saídas. Nos lançamos ao futuro com armas na mão. A sociedade aponta os caminhos abertos daquele momento. Com placas mal sinalizadas, claro, como numa trilha desgastada pela selva viva. Logo percebemos que a vontade de correr se contrapõe à densidade da floresta. Ser no mundo é ser limitado pelas fronteiras que a realidade oferece. E com o tempo, percebemos que as possibilidades são muito menores do que podíamos imaginar. Quantas vezes não vimos o universo ignorar nossas preces sem oferecer nenhum serviço de atendimento ao cliente. Quantas vezes a realidade tratou com a mais absoluta indiferença nossos anseios mais íntimos. A força ou automatismo da realidade são proporcionais aos nossos anseios, mas não à nossa capacidade de concretizá-los. O futuro faz piruetas no ar. As reviravoltas nos confundem e a semente jogada no solo, mesmo regada com cuidado e dedicação, teima em não crescer. O por vir se torna lentamente turvo. Com o tempo, os planos envelhecem e perdem a validade. Lentamente o futuro se torna passado sem nunca passar pela realidade de nossas vidas. É o que a gramática qualificou como o futuro do pretérito. Nós seríamos, teríamos, faríamos e até mesmo amaríamos. Mas não, nada disso aconteceu. Apenas em nossas cabeças. O livro continua na estante, sem ser lido. A pessoa amada continua distante, sem ouvir nossa declaração de amor. O futuro veio e passou como um ônibus que se recusa a parar no ponto. É triste pensar o quanto de nós nunca virá a ser. O que nos obriga a observar, sozinhos, todos estes sonhos partindo para longe. Ser no mundo é estar de luto e enterrar sonhos que já nasceram mortos. Quantos presentes não foram e nunca serão vividos. O futuro do pretérito mostra como o tempo é misterioso. Pois às vezes parece estar em dois lugares ao mesmo tempo. E se imaginávamos muito mais do que a realidade estava disposta a dar, o que dizer dos sonhos que nem pudemos sonhar. Aqueles que não nos deixaram sequer entrever. Talvez isto seja o que há de maior em nós. Aquilo que nunca será nem ao menos uma possibilidade. Ser no mundo é, em sua maior parte, nunca realmente ser no mundo. É sonhar e esquecer que sonhou. É desejar e não saber o quê. São como galáxias com um brilho colossal, mas que de tão distantes deixaram sua luz escoar de nossa consciência. Afinal, quais os ritos fúnebres adequados aos filhos que morreram por não poder nascer? Talvez a vida seja um grande sonho do qual lembramos apenas de cenas esparsas. Fale bem mais sobre isso, perguntou o analista. Mas é impossível dizer. Existem sonhos que não têm palavras. E, ainda mais longe, existem coisas que não aprendemos nem a sonhar. Muitos falam do iceberg que tem apenas uma ponta de seu enorme volume acima da superfície. Mas poucos veem o mar infinito que o sustenta. Hoje, então, a gente tem o tema predileto do Rafael. Você falou que ia puxar, eu não imaginei que você fosse dizer isso. Estou puxando a conversa daí já. Já é tarde demais. Tema predileto do Rafael, tempo. Tempo, 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 tempo. Tempo, 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 tempo. Estou errado? Não, não está errado. Realmente, essa é a minha grande obsessão do momento e eu tenho tido enorme prazer nela. Agora, eu vou te falar que foi meio inusitado o aparecimento do texto. Vou te falar ainda mais. Nem era um... O texto planejado não era um texto de tempo. Era outra coisa. Que vai ficar para o próximo texto que eu escrevi. Não vou dizer o que é. Mas não era o texto planejado. Só que esse texto, ele veio porque a gente fez o Nascer, Viver e Morrer, né? Que foi o último que eu escrevi. E aí, no grupo de estudos, a gente foi muito para o campo da política. E eu lembro de, no grupo de estudos, está muito melancólico. Porque a gente estava falando sobre a grande, sei lá, a grande impossibilidade que era a vida. Acho que é um bom jeito de dizer. A grande impossibilidade. Sim. Que era várias coisas na vida. Várias coisas. Eu não sei, assim, tipo, sei lá. Eu consigo pensar os vários livros que estão na estante que eu não consigo ler. Eu consigo pensar o trompete que eu não consigo praticar e tocar bem. E aí, eu acho que eu fiquei impactado pelo grupo de estudos. E aí, como logo em seguida a gente começa a escrever o texto, eu acho que eu estava com essa ideia muito forte na cabeça. E aí, veio isso. O futuro do pretérito, né? É uma ideia muito legal. E acho que a gente costuma falar mais de como a vida tem muitas possibilidades, né? Eu acho que a nossa conversa mais comum é sobre isso, né? A gente, às vezes, fica encantado quando a gente olha pras coisas e fala Nossa, então eu posso fazer muitas coisas. Eu posso fazer, sei lá, posso viajar e posso mudar de trabalho. Nossa, qual faculdade fazer, né? Perguntas, assim, grandes e etc, etc. Mas conforme a coisa se torna ato, todas aquelas possibilidades cessam de ser. Então, eu acho que a ideia do texto é muito boa, porque traz essa outra discussão, que é o que é disso tudo que nunca vem a ser de fato. E traz uma angústia, né? Traz uma dificuldade. E aí, eu não sei, a gente ainda é jovem. Então, eu ainda tenho grandes ilusões com relação a coisas que eu posso e que eu quero fazer, né? Eu quero, sei lá, eu quero ir pra Machu Picchu. Eu quero ir pra Machu Picchu. Eu acho que eu vou. Eu quero publicar um livro. Exato. Eu quero, sei lá, tem outras coisas que eu quero fazer. Mas tem aquela anedota, que eu não tenho nenhuma confirmação científica dela, mas eu imagino que seja muito verdade, né? Que as enfermeiras, os médicos contam que as pessoas no leito de morte falam muito daquilo que elas se arrependem, né? De não terem feito, né? Imagino. E aí, futuro do pretérito. Porque aí, no caso, a pessoa no leito de morte, né? A não ser que ela queira uma comida de hospital, vai ser difícil realizar os últimos desejos da pessoa. Então, e aí chega nesses momentos e normalmente acontece muito de... Ah, eu deveria ter visto mais os meus filhos, né? Eu gostaria de ter perdoado o meu irmão, não sei o que, não sei o que lá. E aí você vê a força de tentar cumprir com esses últimos desejos. E como muita... E aí fica muito óbvio, né? Pra gente, a gente consegue se iludir. E nem se iludir, a gente também ainda é muito capaz. Mas pra essas pessoas fica muito óbvio que muitas coisas não serão possíveis. Muitas coisas. E aí eu fico pensando nisso, nessa relação com o tempo mesmo. É muito estranho, né? O futuro do pretérito, ele é um futuro que ele nunca passa pelo presente, né? A gente costuma conjugar os tempos levando em conta o presente. Sim. Eu vou fazer faculdade. E você faz faculdade. Você faz, você tá ali, você tá ali sentado na cadeira. Você faz faculdade. E aí depois você vê ele e fala, eu fiz faculdade. Nossa, lembra como era legal. E é um tempo que passou pelo presente. Quando você fala, eu faria faculdade, já é uma coisa... Já soa mais pesado, já dói de uma outra maneira, né? Com certeza. E eu acho que tudo parte no texto de um conceito heideggeriano, né? Que é o ser jogado no mundo, ser cuspido no mundo. É. Que, se eu não me engano, eu não falo alemão, mas é uma palavra que usa pro parto mesmo, né? O parto da vaca quando expulsa o feto, né? O filhote. E a palavra carrega esse duplo sentido, assim, né? E é meio que isso. É. É, a gente é empurrado pra dentro do mundo, despreparados, né? Principalmente mamíferos, mas em geral, assim, né? A gente... E, nossa, o bebê humano é extremamente dependente, né? Toda a linha dos primatas tem essa característica. E a gente é isso, né? Você não consegue sustentar nem o peso da sua própria cabeça, né? Você nasce cego. Sua cabeça nem tá fechada, cara. Sua cabeça nem tá fechada, você nasce cego. Assim, você não sobrevive, simples. Simples. Você não sobrevive sem algum tipo de maternagem. E é isso. A gente é jogado no mundo absolutamente despreparados. Eu acho que esse é o pano de fundo dessa conversa, né? Total, total. Eu fico pensando que tem uma relação bem íntima, assim, entre essa ideia do futuro do pretérito, que eu quero falar bastante hoje, e esse conceito que é um conceito heidgueriano, né? Ele pega, o Heidguer, ele pega palavras banais do alemão pra torná-las conceitos, né? E aí tem o ser aí, o Dasein, e tem o ser no mundo, que eu não vou saber falar em alemão, mas é um desdobramento do Dasein. Então, esse ser que tá situado no mundo, esse ser que é uma abertura pro mundo, esse ser para o qual ele se abre e o mundo se abre, ele é invariavelmente um ser no mundo. Então, esse... o ser aí, que é o Dasein, uma das características que o constitui, e sem a qual ele não pode ser, ele tem que ser assim, é estar no mundo. É ser uma abertura pro mundo. É estar em relação com o mundo. E aí eu até brinco com isso no texto, que é uma relação muito íntima. O mundo roça na gente, né? Você nasce, alguém já te pega, alguém tá encostando em você, alguém põe uma toalha em você, né? Você vê a luz batendo na retina ali, né? Você não consegue ver no sentido que a gente denomina ver, mas o mundo já tá ali incidindo sobre você. E aí esse ser no mundo, eu acho que uma das grandes características que eu quis salientar, que eu acho que é muito importante da gente pensar aqui, é que o mundo como a gente o conhece, ele se constitui numa relação com o mundo. O fato da gente conhecer o mundo como a gente conhece, se dá porque a gente nasce numa determinada posição do mundo. A gente vê determinadas coisas do mundo. O mundo nos toca de um determinado lugar. Se você nasceu em 1500, se você nasceu no ano 3000 antes de Cristo, se você nasceu no norte do globo ou no sul do globo, o mundo te tocará diferente. Sim. Mas o mundo tava antes. Então essa característica eu acho de uma estranheza, assim, porque se você para pra pensar, e aí eu faço uma comparação, né? Deus cria o mundo. Deus cria o mundo. Então o mundo não existia. Deus vê e fala, quer saber? Ah, eu tô aqui, eu sou onipotente, eu sou onisciente, eu tô meio do saco cheio, eu tô meio entediado, eu vou fazer um mundo aqui pra mim. E aí ele faz o mundo, ele cria o mundo. E o mundo, obviamente, é feito para Deus. A imagem e semelhança de Deus submetido a essa força primeira. A gente completamente não. A gente é o completo contrário. A gente chega num mundo que tá totalmente constituído. A gente é expulso do útero, como eu escrevi. E a gente é jogado num mundo que tá aí há muito mais tempo. Que tá com os planos dele, que tá tudo já acontecendo. Você chega no meio, eu acho que eu tirei a frase do texto, mas você chega no meio da festa, assim, não tem lugar pra sentar. É tipo isso. Você fica de pé ali, você chega no restaurante, ele tá lotado. E você fala, tem fila? Aí o cara fala assim, tem duas horas de fila. Aí você fala, puta que pariu, né? Mas pode ficar ali no bar. Aí você tá ali no bar, você toma uma cotovelada. Você fala, mano, que saco, o que eu tô fazendo aqui? E o mundo é isso. O seu mundo é um lugar muito cheio, tá tudo rolando. Você chega de penetra, quase. Total. Então, a gente não escolhe onde nasce. A gente não escolhe as limitações que estão dadas pra gente. Exatamente. O mundo, ele... Bom, a Butler insiste muito nisso, falando de gênero, né? A boa, boa. Primeiro grande traço que você recebe quando você vem pro mundo, já é completamente alheio a você e já diz normativamente a maior parte dos seus comportamentos. Exatamente. Perfeito. Esse exemplo é muito bom, porque é tipo, quando você vai fazer o ultrassom e aí a pessoa fala, é um menino, é uma menina. Aí você pinta o quarto de azul ou de rosa, automaticamente, automaticamente você tá fazendo cortes na vida da pessoa, porque você tá indicando caminhos, você tá delimitando caminhos. E aí você pode ser o quanto liberal, sei lá, você quiser, mas o fato de dizer menino ou dizer menina, na cabeça da pessoa, com expectativas do que ela tem, isso já é limitações. E aí repara, você nem nasceu. Você tá ali, você tá dividindo células, crescendo, né? Se preocupando em ficar preso no cordão umbilical e o mundo já está delimitando coisas. E isso é só uma coisa. Porque seu pai e sua mãe podem ser super legais e pintar o quarto de amarelo e não colocar um brinco em você quando você nasce. Mas ainda assim, o mundo, ele é feito de limitações. E aí, eu não quero botar o mundo como vilão, às vezes eu até colocaria, né? Mas se eu não quiser colocar o mundo como vilão, o mundo tá configurado. É só isso, o mundo tá configurado. E aí, sei lá, o fato das placas tectônicas fazerem o Everest subir, sei lá, quantos quilômetros, sete, acima do nível do mar, isso já é uma configuração limitante. Porque você já não tem mais tanto ar e não é tão fácil subir até lá. Então, o mundo, ele apresenta configurações e limitações que dizem de coisas que exigirão mais ou menos esforço, que serão mais ou menos possíveis. E a gente é tão pequeno, a gente é tão, né? A gente é tão frágil, a gente é tão fraco. O mundo é muito grande. Sim. E aí, esse descompasso que o Heidegger tenta trazer quando ele fala que a gente é no mundo e o mundo diz o que é, o mundo diz como é, o mundo delimita, né? O mundo se delimita pra gente e delimita a gente também no processo. Sim. E aí, uma das continuações desse raciocínio da Judite, da Ditinha, é que a gente tá sempre em negociação, né? A gente tá numa eterna negociação, numa cena de constrangimento. Ela fala assim, você tá sempre constrangido. Sempre. E aí você tá em diálogo com isso, que é o que você pôs no texto, né? A gente começa a aprender a ansiar. Aprender a ansiar é tá nesse diálogo tenso com a realidade, é onde a gente começa a tentar dar caminho pros nossos desejos, a imaginar possibilidades que não tão dadas, começa a cavar um espaço nessa brancura, nessa coisa que já tava tão ofuscante, né? Que já tava completamente dada. E é interessante pensar, né? Que tá dado, assim. Muitas vezes o caminho está dado. Nossa, muito! Os planos dos pais pros filhos, né? O lugar, o caminho da profissão que passa de pai pra filho, ou sei lá, o tipo de expectativa de comportamento que tem sobre você, a família, o casamento, o ter filhos. Quantos planos já não foram traçados muito antes da gente nascer? E aí o que a gente faz é negociar. A gente não consegue escapar totalmente disso, porque isso estrutura um pouco daquilo que a gente é, a gente tá nessa relação tensa com o mundo, mas a gente negocia. E negociar é começar a ansiar por algo que ainda não tá posto, por algo que às vezes nem parece possível, né? A fantasia acho que tem um papel fundamental nesse processo, de começar a pensar algo que nem tava dado. E aí isso começa a tomar um corpo muito pequenininho, assim, situando essa possibilidadezinha que pode vir a ser, mas às vezes nunca vem. E eu acho que talvez a gente possa até separar em dois níveis, assim, que é esse primeiro nível de uma subjetividade completamente formatada para uma realidade. E aí é algo do tipo, até perguntam, né? Quando você escolheu que era heterossexual? Teve um momento que você chegou na sua vida e falou, quer saber, é você, é heterossexual? Teve algum momento que isso aconteceu? Sim, ou monogâmico. Ou monogâmico. E aí você... E é isso que eu quero dizer, assim, é tipo, tudo bem, alguém chegou pra você e falou, quando você era criança, você quer o sorvete de limão ou sorvete de chocolate? E aí você começou a pensar, nossa, é verdade, né? Eu escolho, eu faço escolhas de sorvetes, eu escolho o que eu quero, a cor do lápis que eu vou escrever. Legal. Mas ninguém pediu pra você escolher. E aí eu não quero trazer de um jeito frívolo, né? Ah, você pode escolher qual é a orientação sexual que você tem, mas eu quero trazer algo do tipo, o mundo, ele deixa tão pré-configurado as coisas, que tem coisas que acontecem que você nunca parou pra pensar. Acho que uma boa palavra é compulsório, né? É. Muito do que a gente é é compulsório, assim, é algo que foi arrastado pelo mundo e isso nem sempre é ruim, né? Tipo, não tem como não ser assim. Essa é a grande questão. Não é que é aqui uma questão... Claro que tem como não ser no sentido da violência compulsória que carrega determinadas subjetividades pra lados que definitivamente elas não gostariam de ir. Pode ser. Mas esse arrastar é necessário. É necessário da própria maneira como algo absolutamente aberto vem ao mundo completamente posto. Exato. Nessa relação de contradição constante, né? Exato. E aí eu falei que daria pra separar em dois níveis, que é talvez esse primeiro nível seja a gente vai vivendo a vida de uma maneira compulsória, como você bem falou, e aí eu acho que na clínica pelo menos eu percebo isso com os pacientes, que é, não é um questionamento lógico que é feito. O primeiro questionamento é no campo do sentimento. Então, as pessoas, elas fazem o que se espera que elas façam, que é o jeito que foi ensinado a elas, e elas vão fazendo isso, né, na religião, nos hobbies, no trabalho, na família, no jeito de se relacionar, no jeito de viver, elas só vão fazendo. Mas elas fazem desconfortáveis. E isso, isso, eu acho, eu sinto várias vezes que na clínica é o primeiro lugar de onde eu puxo, que é, mas como é que foi fazer isso? Porque você pode me falar, eu fiz isso, mas como é que foi fazer? Como é que você se sentiu? E aí o desconforto, ele aparece nesse lugar. E aí você percebe que, repara, não tem uma imaginação ainda, né, eu faço isso, mas eu poderia não fazer. Eu me relaciono assim, eu vivo assim, eu moro nesse lugar, eu me relaciono com essas pessoas, né, essa é a minha relação com o meu filho, mas eu poderia não fazer. Ela nem chega nisso ainda. Ela chega nisso quando ela começa a perceber que nesta relação tem um desconforto muito maior do que ela conseguia olhar, admitir, né, descrever, socializar. E aí quando esse desconforto começa a aparecer e quando outros desejos e quando outras maneiras de se relacionar, o Spinoza diria, quando outra maneira do corpo ser afetado e outras maneiras de afetar começam a surgir, eu acho que começa essa quebra de, então, existem outras possibilidades. Então, quer dizer que eu não precisava ter feito essa faculdade, eu não precisava ter casado com essa pessoa, eu não precisava ter tido um filho, eu não precisava morar aqui, eu não precisava, né, me relacionar dessa maneira, eu não precisava viver assim. Essa quebra, eu acho que ela acontece muito, primeiro, muito no campo dessas sensações. Mas, imediatamente, conforme isso vai se quebrando, você vai vendo essas possibilidades de ansiar, de desejar, de planejar outras coisas aparecerem. E começa a ficar bem sério a coisa quando isso começa a aparecer. Quando você começa a perceber que a vida que você tem, ela não precisa ser assim, ela pode ser diferente. Que você não precisa ir na academia do jeito que as pessoas vão. Que você não precisa estudar, que você não precisa amar, que você não precisa sofrer como as pessoas sofrem e amam. É muito bonito e angustiante ver esse processo acontecendo. Sim, sim. Me lembra a vertigem kirkegaardiana, né? Aquela sensação, né? Ele pega como metáfora pra isso, a sensação estranha de estar à beira do abismo, né? Total. Quando você olha um lugar muito alto e você pensa, nossa, se eu cair aqui, eu morro. Ou se eu me jogar, sabe? Sei lá, às vezes vem até um certo ímpeto estranho. Vem até de algum lugar meio obscuro, uma certa tentação de pular. Porque é um pouco essa... É em germe, né? Essa sensação de angústia da plena possibilidade, né? Da plena abertura que a vida oferece em tantos caminhos, né? Então, a gente fica tomado de vertigem. Quando a gente anseia demais, deseja demais, necessariamente com muito desejo vem muita angústia. Não é curioso? Por isso que, às vezes, eu acho que existe uma relação entre uma certa vida confortável, uma certa zona de conforto e o desejo circulando bonitinho, assim. E um desejo comportado. Às vezes, a gente faz do desejo uma coisa mais comportada. A gente escolhe coisas levando em conta um desejo mais previsível, mais conhecido, mais confortável. Porque quanto mais desejo, mais angústia. Quanto mais anseio, mais ansiedade. Porque essa previsibilidade começa a se quebrar. Seria lindo... E aí, tem um tanto de ironia, assim, de sarcasmo nisso, né? Seria lindo se o mundo fosse essa máquina perfeitamente encaixada, onde todas as peças giram perfeitamente em sincronia, uma depois da outra, uma junto com a outra. E uma maior que a outra faz o ponteiro ir adiante e você tá ali, você tá ali no meio. Você parte, né? Uma engrenagem no meio dessas coisas acontecendo. E aí, você sabe que o movimento da engrenagem tá em íntima relação com todos os outros. É uma sensação de paz. É uma sensação de paz que a gente tem. E aí, pra mim, é muito bizarro. Eu tenho uma coisa engraçada, assim, que acontece. Ah, acontece. Você conhece bem isso acontecendo. Que é, chega um determinado momento, pra mim, de uma escolha, de duas escolhas. De duas escolhas que se abrem, né? Eu vou na sorveteria e eu tô na dúvida entre o sorvete de pistache e de limão. Você traz esse exemplo muitas vezes. Ah, é? Geralmente você usa o de morango. Vou dar outro exemplo. Eu não sei que música que eu vou tocar. Tá bom. Eu tô dando muito exemplo de sorveteria, né? É que é um exemplo tão óbvio, a sorveteria com várias coisinhas ali colocadas. Então tá, peraí. Vamos reciclar os exemplos. Mas é um bom exemplo. Uma música. Você não sabe que CD você quer ouvir. Você não sabe que álbum você quer ouvir, que artista você quer ouvir. E aí você pensa, ah, sei lá, eu quero ouvir algo do samba, vai. Eu quero ouvir Tereza Cristina ou Paulinho da Viola. É difícil escolher, hein? É esse ponto que eu quero chegar. Chega uma hora que a coisa já tá tão boa, que você fala, pô, foda-se, tanto faz. Tipo, pode ser qualquer um dos dois, assim. Eu não ligo. Pode pôr aí que eu vou gostar. E na verdade, teve uma vez que eu percebi isso de um outro jeito. E pra mim foi muito angustiante. Que é, eu gosto muito da vida que eu tenho. Eu gosto da namorada que eu tenho, que é a pessoa que eu tô casado, na verdade. Eu ainda chamo de namorada, mas é a pessoa que eu tô casado. Eu gosto dos amigos que eu tenho. Eu gosto do podcast que eu tenho. Eu gosto de muitas coisas que eu tenho. Eu gosto daquele restaurante que eu vou comer. Eu gosto dos familiares que eu tenho. Mas, eu acho que eu poderia ser feliz, igualmente feliz, sendo meio tosco e quantitativo. Eu acho que eu poderia ser igualmente feliz com outras coisas. Eu não acho que minha vida, ela tá fechada numa única maneira de ser. Sei lá, eu acho que eu poderia tocar outro instrumento. Eu acho que eu poderia ter outra namorada. Se minha namorada for embora, sei lá, eu posso ter outra. Se eu não tiver um podcast, ou se eu não estudar filosofia, ou se eu... Eu poderia ter outro emprego, eu poderia morar em outro lugar. Isso é muito angustiante. É angustiante, ao mesmo tempo é bom, mas é angustiante pensar que várias vidas são possíveis. E é essa... Pensar nessas possibilidades se abrindo é bom e é angustiante. É as duas coisas. Pensar que só tem uma é angustiante pra caramba também. Porque aí você só tem um único jeito de viver, tá ligado? Uhum. É, e nada que dura permanece o mesmo. Então, o quanto a gente conseguir também conceber outras formas de viver, acho que é bom. Porque alguma coisa vai acontecer. As coisas mudam. E a maneira como você vinha vivendo até então vai ter que mudar. Isso acontece com pais que se acostumam muito com a presença dos filhos na casa, né? É, sim. E é com síndrome de ninho vazio. Sim, ou... Porque ele tá tão acostumado ali. Aposentadoria. Aposentadoria. Doença. Fins de relacionamento. Luto. Enfim. Aí, assim, justamente por o mundo acontecer a nosso despeito, na absoluta indiferença, ele pode te tirar qualquer coisa. Em qualquer momento. E, então, é bom, como você falou, tem um lado muito bom em olhar pra outras vidas possíveis e se alegrar com isso. Tem um lado muito bom. Mas, quando você começa a olhar pras outras vidas e desejar outras vidas, aí isso envolve essa angústia necessariamente. Envolve começar... Eu acho que a imaginação é o ensaio do desejo. Total. Freud, né? Freud. É Freud mesmo ou é aquelas coisas de internet? Não sei. Fake news. Cabe bem na teoria. Cabe muito bem na teoria. Então, pode ser... Aqueles memes que tem uma frase de efeito, Albert Einstein, ou, sei lá, Kurt Cobain. Kurt Cobain. Mas eu acho que é Freud sim. Se não for, pode ser também. Pode ser. É, porque é basicamente isso, né? A imaginação é já... E aqui eu tô voltando pro texto, né? É alguma coisa se tornando real. Alguma coisa já começando a ganhar uma realidade. É, é. Porque não tem uma distinção entre realidade concreta e realidade mental ou psíquica. É tudo a mesma coisa. Isso é uma brisa, né, mano? Isso é uma brisa. Eu tenho pensado sobre o futuro. E aí, quando a gente não pensa o futuro como um lugar que você localiza ele, como é que você pensa o futuro? E aí, um dos jeitos que descrevem é que, na verdade, o futuro, ele tá no presente. O que é o futuro? O futuro é uma força no presente, forçando ele. Então, até pra voltar no Heidegger de um jeito legal que ele fala. Ele fala... O futuro, ele convoca a gente. O futuro, ele é um sussurro no nosso ouvido. Então, ele chega pra gente e fala... Rafael, eu quero existir. Você tem que fazer alguma coisa. Porque eu quero existir. Então, percebe? O futuro, ele tá no presente forçando a entrada dele. Ele pede pra tal... Ele não pede. Ele esmurra. Ele, né, violenta. Ele quer estar. E aí, ele tá aqui. Ele é a semente que quer nascer. Ele é uma força forçando a gente. O futuro tá forçando a gente. Então, ele tá aqui agora. E aí, é muito angustiante pensar em como várias coisas chamam por nós. Várias coisas. Então, eu tô aqui, mas eu tô apertado pra ir no banheiro. Ah, então, né, isso me chama. Mas eu tô com fome. Então, eu quero... Vamos ali no restaurante depois que terminar o podcast. Mas eu tô com uma guitarra nova em casa. Então, eu quero chegar em casa. Eu quero ficar tocando guitarra. Mas eu tenho que dormir. Porque, na verdade, eu tenho que... Então, eu tenho várias coisas clamando a nossa presença. E eu repito, assim, isso é empolgante e horrível, na verdade. Né? Várias coisas chamam a gente. E aí, a gente tava falando sobre essa existência mínima. Essa existência pequena, sutil, que é a ideia no pensamento. Eu acho que, dependendo do tamanho dela, ela é tão real quanto o próprio real. Então, no fim das contas, é tudo a mesma coisa. A substância é única. Só tem uma substância. E, seja matéria, seja pensamento, as coisas estão acontecendo, assim. No entanto, as fantasias vão crescendo, né? Algumas coisas passam, né? Mas eu tenho uma ideia e você fala... Nossa, eu podia viajar pra Machu Picchu, como você falou. Mas, ah, não vai dar esse ano. Ah, tudo bem. Ok. Não tem problema. Ah, vai pra frente. Mas tem outras que elas vão retornando. E essa fantasia, ela retorna no seu sonho. Ela retorna quando você tá acordado e pensa. Ela retorna no divã. Ela retorna no filme. É o que você vê quando você passa em algum lugar. Ela retorna, retorna, até que começa a te modificar, né? E essa aí vai acelerando, vai trazendo alguma mudança que é mais efetiva. Pra além da existência que tinha nessa realidade psíquica, começa a exigir uma existência concreta. E aí a coisa toda vem a ser. Só que eu acho que o texto fala de outra coisa. O texto fala disso acontecendo, mas nunca vindo a ser propriamente. E existem muitas dessas coisas na nossa vida também. Eu vou dar um exemplo pessoal, que é por muitos anos da minha adolescência até, sei lá, minha adulto, jovem adulto, assim, sei lá, dos 16 até os 21, mais ou menos. Eu queria ser guitarrista de jazz. Era pra isso que eu acordava de segunda a sexta. No fim de semana, dava aquela, né? Como todo mundo, tirar férias. No fim de semana, tocava um ACDC, né? Exatamente. Era outra coisa, era um black sábado. Mas era essa imagem a qual eu tentava acessar. E isso, assim, eu soube aproveitar isso em ato quando aconteceu. Então, eu fico feliz, porque aconteceu de eu ser isso em alguns momentos. Mas não é isso que eu sou hoje. E eu não me vejo nesse lugar. Então, eu seria. Eu seria. Eu seria. Eu seria um guitarrista de jazz. Só. Ponto final. E, mano, esse é o ponto. Isso que eu queria falar, porque, pra mim, num primeiro momento, isso é desesperador. É muito estranho pensar as várias coisas que a gente nunca vai ser. E aí, cara, nossa, sério, quantos exemplos, assim, dá pra pensar, né? A pessoa que o tempo foi passando, nem precisa o tempo ir passando. Sei lá, ela foi fazer um exame e ela descobriu que ela não podia ter filho. E aí, ela também não adotou. E aí, ela teria filhos. Ela nunca teve. E ela queria ter, né? Você falou de um exemplo pessoal. E eu tenho um exemplo pessoal, não pessoal, da minha avó, na verdade. Boa. Que ela sempre falou que ela queria ter sido médica. E o pai dela não deixou. Por quê? Porque quando ela falava, eu quero ser médica, ele falava, pra quê? Você não precisa ser médica. Você pode ser professora. E aí, toda a formação da minha avó foi pra ela ser professora. Ela nunca deu aula, porque não era isso que ela queria. Ela foi mãe. Mãe. A principal, né... Principal trabalho. O trabalho da minha avó foi ser mãe. E ela foi uma boa mãe e uma boa avó, mas ela sempre falava. Ela fazia questão de dizer, eu queria ter sido médica. Não me deixaram. Eu teria sido, se não tivessem me impedido. E aí, é essa dor mesmo que eu queria trazer, que eu acho que eu não sei como digerir ainda. Talvez a gente tenha respostas legais hoje, mas eu facilmente consigo imaginar que a gente pode não ter respostas. Porque isso é uma dor muito fodida, assim. Existe uma dor por uma realidade que oprime de uma maneira tão grande, que pesa de uma maneira tão grande, que impede muitos futuros de acontecerem. Muitos futuros. A grande maioria dos futuros, na verdade, são futuros do pretérito. Nunca vão se realizar. E eu não sei ainda. Eu tenho uma dificuldade enorme de lidar com isso, assim. É muito assustador pensar isso. Que várias coisas que eu quero nunca vão acontecer, né? Foda. É terrível. E aí, mostra essa necessidade de bancar a vida com toda a dor. Né? Um tema nitiano, por excelência. Não tem jeito. Não tem jeito. Tá vivo. Tá num perpétuo esforço pra ser feliz, basicamente. Um esforço pra se sentir contemplado na existência. Mas ser contrariado muito. E aí, não adianta. Não existe uma vida que não contenha uma grande parcela de sofrimento. E eu acho que esse é um deles. É essa potencialidade toda que a gente tem, tomando um rumo só. Claro, dá pra manter algumas coisas em coexistência, graças a Deus. Mas olha, é difícil. Porque é conflitos. Conflitos. Manter coisas em coexistência é igual a conflitos. Mais conflitos. Quando você deixa as coisas mais próximas. Né? Quando as coisas se... Quando é um campo mais reduzido de escolhas. É, de novo, essa ideia do zona de conforto, né? A gente tem menos conflito. E aquelas que o mundo coloca, né? E as coisas... É assim, sim. E aí, sei lá. Se você tem uma família. Se você tá dentro, né? Se o seu trabalho veio da sua família. Se os seus amigos estão todos próximos dali. Todos pensam parecido. Aquela coisa assim. Certo? Mas agora, sei lá. Quanto mais você vai abrindo caminhos não previstos. Quando você vai desviando de uma certa rota. E vai mantendo coisas em coexistência. Então, sei lá. Hoje eu ainda toco, por exemplo. Voltando ao meu exemplo pessoal. Continuo tocando. Mas eu tenho um site de filosofia. E gosto de escrever poesia. E tenho um livro. E sei lá o quê. E aí você inventa uma coisa nova. E aí começa a se relacionar com alguém. E aí termina uma relação com alguém. E tudo vai acontecendo junto. E você fala. Tá, essa é a minha vida. Tipo, eu não vou cortar nada. Porque... Porque... Sei lá. Porque é estranho demais. Não. Se meu desejo tá ali. Bora. Conflito pra caralho. Assim, parece que aumenta essa parcela de dor e de angústia. Num nível muito alto, assim. É estranho. Mas parece necessário. Parece inevitável. Que não significa também que essa zona de conforto não tenha lá a sua angústia própria, né? Que é a mesmice, né? Como diria o Lacan, a gente come até merda. Desde que não seja a mesma todas as vezes, né? A gente... A mesmice é também uma forma de sofrimento, assim. A gente sofre da mesmice. Então, o pouco desejo. O pouco desregulado. A pouca coexistência de diferenças. Também tem lá seus problemas, né? Tô pensando que no texto eu não botei uma saída, né? Porque eu tava escrevendo o texto e aí acho que... Nem lembro, assim, mas já tava avançado, assim, o texto. E eu acordei um dia, eu comecei a revisar o texto e eu tava triste, assim. Eu tava falando, não, preciso mudar esse final. Preciso mudar esse final. Preciso mudar esse final. Preciso mudar esse final. E eu ficava, tipo, não, eu tenho que achar... Eu tenho que achar uma solução. Eu tenho que pôr um final alegre no meio disso tudo. E aí, sei lá, veio até alguma coisa meio... Uma forçação de barra meio Nietzscheana, assim. Porque eu tô lendo o Nietzsche por causa do curso do Eterno Retorno. E tem várias coisas com as quais o Nietzsche se relaciona que tem a ver com o tempo, né? O nojo do Zaratustra pelo Eterno Retorno, né? O pequeno também volta. E todas essas coisas tinham a ver com o texto. E aí, eu pensei, não, beleza. Então, eu vou jogar uma vontade de potência aqui, um Eterno Retorno ali. Aí, você amarra tudo e entrega o texto pra galera e vai estar feliz. E eu não consegui. Eu não consegui. Eu quis... Eu terminei... Um final foi meio aberto, que eu gostei. Eu não queria terminar também dizendo o mundo é uma bosta, né? Não era a minha intenção fazer isso. Mas, não é um final otimista. É um final meio aberto. E é um final meio aberto do tipo... Talvez todo mundo tenha que lidar com esse problema. E não é um problema que tem uma fórmula mágica pra resolver. É um problema de... O mundo realmente faz a gente precisar enterrar muitos futuros. Que nunca passaram pelo presente. Né? Eu botei o exemplo do enterrar o filho que nasceu morto. Porque é isso. Um filho que nasce morto, você enterra. Eu achei a imagem muito forte, mas eu pensei... É uma imagem que descreve bem. Você enterra um filho que você nunca vai viver nada das coisas que você imaginou que você ia viver. Quando engravidou, você pensou... Nossa, nada. Você nunca... A última coisa que você pensa quando engravida é... Ai, que legal, vou poder enterrar meu filho. Você nunca vai pensar isso. Então, o que é fazer isso? E aí, essa imagem, ela era muito forte pra mim de... Quantas coisas a gente não vai enterrando ao longo da nossa vida, né? Sei lá, uma... Várias, várias coisas, né? Nem vou dar mais exemplos. Cada um vai conseguir pensar facilmente em exemplos próprios de várias coisas que com 15, com 20, com 25, com 30, com 40, com 50, a gente tá sempre enterrando futuros. E aí, como fazer pra isso não destroçar a gente? E eu acho que tem respostas, porque a gente não tá destroçado. Mas é muito doloroso constatar isso de uma maneira tão nítida. Totalmente. E essa imagem é fortíssima. Talvez, de fato, um dos maiores desafios, né? De lidar com um futuro que não vai existir. Porque, além de tudo, é um ser, né? É um ser que tem um futuro absolutamente em aberto. E você se encanta até com a potencialidade disso, né? Então, não tem uma... Se apaixonar é completamente isso, né? Todas as possibilidades ali se abrindo. Não tem uma imagem clara, né? Tem uma imagem que você consegue sonhar 300 coisas a partir daquilo. E aí, por isso tão duro. Mas eu fico pensando que existe alguma resposta no próprio tempo. Eu acho que pra muitos males, geralmente, vem esse mesmo conselho, né? Precisa de tempo, né? Quando você... O luto, né? De maneira geral, quando você perde alguém, basicamente é a primeira coisa que te dizem. É tipo, dá um tempo. Você vai sentir isso mesmo e vai ficar triste. E o tempo vai fazer o seu trabalho. Eu não diria que é uma resposta garantida, né? Porque existem dores que vão com a gente pro resto da vida. Dores mesmo de perdas, de coisas que ficam e não passam. O tempo não dá conta de resolver sozinho. Mas eu acho que tem alguma coisa na própria dinâmica do tempo que tem um futuro enquanto a gente enterra um, nasce outro, sabe? E aí, eu não tô mais também falando só no exemplo do filho. Obviamente, eu acho que não é que é substituível. Mas muito futuro se cria. O presente continua acontecendo, né? Um dia após o outro, a gente vai sendo outras coisas. Eu acho que tá... A gente não é uma coisa que foi, nem uma coisa que será e nem uma coisa que é. A gente é uma coisa sendo. Pra pegar o Heidegger. A gente é uma coisa sendo. E uma coisa sendo é já se abrindo em relação e... E, portanto, nada, nem o passado define a gente. Nem o futuro do pretérito. A gente não tem nenhuma definição dada. Não tem nem nada, nenhuma força na existência capaz de definir aquilo que a gente é. A gente é só, desde que a gente tenha capacidade pra isso, uma coisa sendo. Eu não tô dizendo... É claro que a gente é mais do que isso. Mas, tirando todas as camadas, a gente é só uma coisa que é. Não é uma coisa sendo em ato. Porque, claro, você pode ter a sua história. Mas você pode não ligar pra sua história. Você... Ah, mas você tem um gênero. Bom, né? A gente volta pra esse campo da pura potencialidade. Ser no mundo, existir no mundo, é uma coisa em plena abertura. E tem uma certa saúde aí. Tem uma certa aposta nisso. E que não é dado. Não é que é dado e isso é fácil de conquistar. Isso é uma espécie de meditação, quase, né? De conquistar, de um certo exercício de conquistar um estado de ser aberto pras coisas, não é? Uma coisa que me consola muito, que eu acho que até chega nisso que você tá falando, é o... Ao invés de pensar em tudo que você não vai ser, e aí eu, sei lá, eu fico pensando... Você foi lá no circo e aí tem aquele martelo lá que você bate com toda a força pra ganhar o prêmio. Aí você bate com tudo. E aí quando chega no gongo ali, né? Ah, você ganhou um prêmio. Mas não, 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 não. Subiu, 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 parou e começou a descer. E aí você fala, poxa, né? O que podia ter sido, né? Poderia ter, né? Ganhado o prêmio. Poderia ter impressionado a pessoa e poderia ter dado... E aí eu fico pensando... Me consola muito pensar que... Cara, você bateu com toda a força, sabe? É tipo... Não foi. É, não foi. Não sei. Mas a gente tenta viver, assim. A gente vai com toda a força, né? Tenta com toda a força. Tenta com toda a força. Todo mundo, o tempo inteiro, no máximo. Todo mundo. Tenta com toda a força. E aí, mesmo quando você não tenta com toda a força, ainda assim é porque você tá, sei lá, né? Você não corre uma maratona com toda a força. Porque você vai regulando pra chegar, né? Mas você tá indo com toda a força. A gente tentou com toda a força, exato, né? Então, é... A gente tentou com toda a força, sabe? Minha avó tentou com toda a força fazer faculdade. Você tentou com toda a força tocar jazz o melhor possível, né? A gente tenta as coisas com toda a força. A gente tenta. E a gente é limitado. Acho que volta um pouco pra aquele momento que a gente tava dizendo... Caralho, o mundo é gigante. Você quer o quê, tá ligado? Você tentou com toda a força. Mas não sei. Teve uma explosão solar. Não tem o que fazer. Tipo, você é pequeno no fim das contas também. Então, até onde vai essa força? E aí, nesse ponto que eu senti um eco bem grande com o Nietzsche, assim... Que o Nietzsche chega no fim da vida. No fim da vida lúcida dele, né? Acho que ele tá com 44 anos, né? Por aí, né? Eu acho. Sim. 1888. Final de 1888. E ele tá tão feliz. Ele tá tão feliz. Ele chega... Ele escreve o amor do Fátima no presente. Eu sou aquele que se afirmou. Eu sou aquele que ama. Eu sou aquele que fez. Eu sou aquele que lutou. Eu sou... E o mundo sorriu pra mim de uma maneira tão bela. E aí, eu fico pensando... O que que ele foi, sabe? Ele era um professor... Do ponto de vista daquela época ainda, ele era um professor fracassado da Basileia, sabe? O livro dele tinha dado completamente errado. Ele imprimiu os livros aos próprios custos. E aí, ele manda cartas dizendo... Nada... Nenhum outro momento... Nenhum outro momento da minha vida eu fui tão feliz. E você fica... Caralho, como, né? O que que tá acontecendo? E aí, eu acho que tem essa sensação de... Uma... 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 Uma planitude que encontra o mundo... Não mais esperando essas... Essas grandes possibilidades redimirem ele. Mas... Mas essa força que encontra o mundo e fala... É isso, eu fiz o... Eu fui até o máximo do que eu consegui aí, né? E aí, esse... Eu ainda... E aí, eu acho que encontro o que você tá dizendo que é... Quando você vai no máximo, você faz novos encontros. Você pensa novas coisas. Você... Você chega em novos lugares, né? Esses encontros, eu acho que eles... Que eles vão se multiplicando e se proliferando também. Uhum, uhum. Eu acho que tem muito no Nietzsche, especialmente, uma certa fruição da própria força em afirmação. Assim, é uma coisa... Quase um... Uma certa crueza da coisa, assim. Que, às vezes, é absolutamente amoral, né? Sem moralidade nenhuma. Tipo, ver um grande desastre e falar... Nossa, né? Uma erupção. E falar... Nossa, né? Como a natureza é impressionante. Bela. A beleza nietzscheana, a ideia de beleza nietzscheana, às vezes, ela é completamente amoral. Porque ela tá em coisas que seriam horríveis, de outra perspectiva. Mas é que é só a própria ideia da força se afirmando. O próprio ato de algo se afirmar e sustentar essa afirmação, aí no caso das nossas forças humanas capazes de falar, não, não, era isso mesmo. Pra ele basta, né? Pra ele basta. E aí, eu acho que chega nesse ponto que é o... A gente já é alguma coisa. A gente não precisa ser nada. A gente já é alguma coisa. E ao ser alguma coisa, a gente é capaz de fruir disso. E afirmar isso que nós somos, né? Então, vem aí a ideia de tornar-se aquilo que se é, né? No sentido de ser capaz de afirmar aquilo que se é. Tornar-se capaz de perceber-se no máximo em afirmação e dizer sim a isso, né? E eu acho que é uma boa saída também. É uma saída. E é uma saída totalmente afirmativa, né? Tem todo esse campo da filosofia. E eu acho que a dificuldade tá aí, assim, em abdicar do que poderia ter sido. Essa saída é a força capaz de abdicar daquilo que poderia ter sido. Eu não fiquei em segundo lugar. Eu fiquei no lugar mais longe que a minha força alcançou neste momento. É isso que eu fiz, né? Muita pessoa diz isso até como uma forma de justificação, até de consolo, né? Eu dei o meu melhor. Eu fiquei em segundo lugar. E o segundo lugar é o melhor que eu poderia dar. E esse foi o tempo que eu fiz. Mas é difícil abdicar do que não foi. Do que aparece como o negativo daquilo que é, né? Eu sou. Mas o negativo daquilo que eu sou, né? Como esse mundo poderia ser? Tem coisa que deu errado, né? No segundo lugar, é uma grande vitória, né? Sei lá, tem coisa que deu errado mesmo. Você é o segundo do mundo. Caralho, você é o meu quê? Eu quero ser o primeiro. Tá bom, é verdade. É. Eu tenho o primeiro. Tem coisa que deu errado. E aí fica esse gosto amargo. Não tem jeito. Mas aí tem todo um... Tem toda uma necessidade de não se prender a determinadas imagens do que poderia ter sido. Que é o que você estava falando, né? É... É preciso enterrar esse futuro do pretérito. É preciso elaborar esse luto. Elaborar é uma palavra que me apadeceu bastante também. É. É preciso saber se desprender dessas imagens. E eu acho que o melhor jeito de fazer isso é... Não tem imagem que dá conta daquilo que a gente é. A gente é uma coisa sendo. E como coisa sendo, a gente não tem nada que limita. Assim, ao mesmo tempo que tem todo mundo limitando, a experiência em si está totalmente aberta. Mas sabe o que... E eu fico pensando isso até nas experiências, assim... A partir de experiências alucinógenas. Hum. Que é tipo, você está totalmente preso numa obsessão, está triste, sei lá o quê. E aí você toma um cogumelo e de repente você só consegue pensar na parede da sua casa. Na textura da parede. Entende? É. O que você é em relação pode ser radicalmente modificado apenas por existir. É isso. A existência está plenamente aberta. A questão é, quais são as nossas capacidades de estar nela de fato e como a gente quer estar nela. Isso tudo, não estou dizendo que tem uma saída pronta. Estou dizendo que está sempre aberto. E eu acho que o fim do texto vai mais nessa direção do que na direção Nietzscheana. Uhum. Porque a direção Nietzscheana é uma direção... Parece que é espinozista. Que é, só havia um caminho. Que é o caminho que estava determinado pela concatenação da substância que define a ordem e conexão dos acontecimentos do mundo. Um amor fátil, amor gay, né? É, exatamente. Exatamente. A liberdade é a liberdade de fazer aquilo que... A maneira pela qual se afeta e se afetado. Sim. E Nietzsche também, né? O amor fátil, o eterno retorno Nietzscheano é... Não, nada será diferente. O eterno retorno Nietzscheano é... Não há outras possibilidades. É afirmar esta e esta única vida e apenas ela se repetindo exatamente igual. E aí, o exemplo do fim do texto, eu gostei dele. Que é... Tudo bem, tem o que é. E aí eu fiz a brincadeira. Psicanalistas, me perdoem. Bom, talvez tenha a ver com a psicanálise. Aí os psicanalistas me mandam um e-mail dizendo isso. Tem a ver, né? Tem a superfície, tem grande parte do volume do iceberg que está abaixo da superfície. E aí esse abaixo, como essas possibilidades que você tem, né? Você tem o que é, tem a sua vida que é. Tem as possibilidades que você fala, ah, eu vou na academia hoje ou não? Eu vou ver meus amigos no bar ou não? O que eu vou fazer, né? Mas e as possibilidades que você nem pensou? E as possibilidades que você nem imagina? E as possibilidades que você desejou e se perderam? E aí eu brinco com essa ideia de... Ninguém fala do mar no qual o iceberg está. O que é isso? E aí eu acho que a gente não está em... Pense só na ponta do iceberg, né? O que é? Não, a gente abre. A gente abre. A gente diz. E as possibilidades que nunca serão, mas... E as possibilidades que você nem sabe que podem ser... E aí, ah, elas estão vetadas. Mas como elas se tornam possíveis, né? Porque, sei lá, falar de democracia um dia foi impossível. Falar de ir para a lua um dia foi impossível. Falar de ir para além da velocidade do som era impossível. Falar de viver 100 anos era impossível. Então, as possibilidades que nunca foram possibilidades são possibilidades hoje. E aí, quando eu digo isso, eu sinto um calorzinho no coração que é... Parece que a gente está nadando num mar que a gente não sabe o que é possível. Mas esse não saber o que é possível, ele diz de muitos dos nãos. Ok, já sabemos disso. Mas também diz de muitos dos sims, que a gente nem imagina. O que eu posso estar fazendo aos 40 anos, aos 50 anos, aos 60 anos, aos 70... Também não sei também. Não sei. Será que eu quero começar a andar de skate? Será que eu quero comprar um barco e viver isolado numa ilha? O que eu quero fazer? Eu não sei, eu não sei. E isso me deixa empolgado. Esse foi o Imposturas 274, a capa do Felipe Franco, edição do Pedro Jankzur, assistência de produção da Bru Almeida, texto do Rafael Trindade. E teve algumas referências que eu usei para fazer o texto. Com certeza, o Fernando Pessoa, quando ele fala dos sonhos que a gente nem conseguiu sonhar. O livro do Desassossego é um ótimo exemplo disso. O Álvaro de Campos também é um bom exemplo. E também bastante o Heidegger, no Ser e o Tempo. Eu acho que teve muitos conceitos que eu usei lá, que eu fui tentando trabalhar em cima deles. Então, acho que esses dois grandes exemplos. Tem livros que eu quero ler que eu acho que tem muito a ver com o assunto. Está na minha cabeceira o Siderta Ribeiro, O Oráculo da Noite. Estou muito afim de ler sobre... ele fala bastante sobre os sonhos, mas ele fala de uma perspectiva freudiana, neurocientífica e me interessa essa articulação. E eu acho que tem... os ameríndios falam bastante sobre os sonhos e sobre as possibilidades de se viver diferente ou as impossibilidades, melhor dizendo, de viver diferente. E aí, um outro livro que está na cabeceira, que eu quero muito ler e não estou conseguindo achar o tempo honrado para ler direito, é o Davi Copenaua, A Queda do Céu. Se você gosta do nosso trabalho, considere apoiar de uma das três maneiras que eu vou dizer. Primeira, você pode fazer um pix de qualquer valor para rafael.arroba.razenadequada.com. Uma doação de qualquer valor ajuda o nosso trabalho a continuar, não leva nem dois minutos para você e para a gente faz muita diferença. Segundo lugar, já falamos lá no começo do programa, é as assinaturas. Então, a partir de R$54,00 por mês, você pode ajudar a gente a receber benefícios, participar da comunidade, acessar aulas, grupos de estudo, revistas e mais um monte de coisa. Em terceiro lugar, vocês podem não ajudar financeiramente por não poderem, né? E aí, a gente entende, a gente pede então que se você gosta, compartilha, deixa um emoji, um comentário, manda para o amigo, manda no grupo do WhatsApp, não sei, pega um texto e usa em algum lugar, né? Não é plágio, não é cita, tem como citar lá embaixo. Pode pegar trecho, pôr no Instagram, cita nós lá, marca nós que a gente vai compartilhar. Tem muitos jeitos e sejam criativos com o uso do site e a gente vai adorar. Tem muitas possibilidades. Muitas, muitas. E por hoje acho que é isso, gostaria de agradecer a audição de vocês e dizer que voltamos muito em breve. Valeu, gente. Muito obrigado por estarem até o final com a gente e até semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Semibreves, edição de podcast.